Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente onde quer que você esteja, basta clicar nesse link que está aparecendo aqui, que você vai assistir a nossa programação em qualquer lugar do mundo. E uma dica também importante, vem aí a programação local da rádio Senado Cidadã, 105.5 FM. Olha pessoal, viajar de avião, preço das passagens, vocês acreditam? Vamos ver nessa matéria que eu vou rodar daqui a pouco, aumentou só nesses três primeiros meses 62%. E isso está chamando a atenção de todo mundo, né? E o Senado está discutindo essa questão, houve uma audiência, vai ter outras audiências para discutir esse abuso que está acontecendo por parte das companhias aéreas. Vamos assistir a matéria dos nossos colegas lá da TV Senado. A pandemia adiou muitos sonhos, entre eles o de viajar. Sem passageiros e com muitas restrições por causa da Covid-19, o setor ficou praticamente parado por um bom tempo. Com a melhora nos indicadores de saúde, a hora não poderia ser melhor para retomar a vida e, claro, as viagens. Mas aí surgiu um outro problema, o preço das passagens, que disparou este ano. Levantamento feito por sites de viagens, mostra que de janeiro a março deste ano, o preço médio das passagens em voos comerciais no Brasil subiu 62%. Além do aumento na procura, com a flexibilização das restrições impostas pela pandemia, o preço dos combustíveis contribui para esse aumento. As companhias aéreas apontam a alta do querosene de aviação, que segue a cotação internacional do petróleo. O principal item de custo das companhias aéreas é o querosene. Esse querosene de aviação subiu 92% ao longo de 2021 e só nos três primeiros meses de 2022 subiu 38%. Por quê? Primeiro, ele é cobrado em dólares pela Petrobras. Nós pagamos em dólares, ainda que o querosene de aviação, 90% dele, seja produzido no Brasil. Segundo, nós tivemos essa disparada de preços durante a pandemia e depois, quando estávamos começando a nos recuperar por conta da guerra da Ucrânia. O número de reclamações contra as companhias aéreas também aumentou mais de 90% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça. Os problemas mais comuns são dificuldade de reembolso, cancelamento de voos e serviços não fornecidos. O senador Nelsinho Trad, autor do requerimento de audiência pública, quer debater esses problemas com representantes do setor. O setor da aviação foi um dos mais beneficiados na ocasião em que se ocorreu o apagão aéreo decorrente da pandemia do Covid-19. Ou seja, houve um aporte de recursos públicos para poder compensar a parada que se teve em praticamente toda a sociedade. Isso não está sendo levado em conta, porque num primeiro momento que se teve a oportunidade, colocaram um aumento abusivo em cima das passagens aéreas, na marcação dos assentos, nos despachos de bagagem e também nas questões estruturais que envolvem todo o contexto da aviação. Está insuportável viajar de avião e cumprir, inclusive, obrigações funcionais em função desses abusivos preços praticados. A audiência pública deverá debater também a situação dos aeroportos brasileiros. Como que andam as questões dos aeroportos do nosso país? Na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a obra está andando a passo de tartaruga e gerando um caos enorme para a população. Não se consegue estacionar para poder fazer o desembarque e o embarque de passageiros. Existe uma drenagem deficitária e nós não podemos suportar uma situação como essa. Eita, gente, viu aí, né? É muito assim, a gente não sabe nem o que dizer, porque, veja bem, eles diziam que a passagem ia baratear com a cobrança das bagagens. Botaram, né? Hoje você, para levar uma mala com mais alguma coisa, tem que despachar caro. Tiraram a alimentação, tudo isso era uma desculpa para dizer que ia baratear, ia ter concorrência. Tudo isso uma enganação. E uma coisa preocupante que aí os hotéis, a associação dos hotéis, as secretarias de turismo estadual e municipal, tem que chamar, assim, essas companhias, porque é um grande prejuízo para o turismo, principalmente, né? Porque se fazer um pacote, vamos supor, de Maceió para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro-Maceió, uma fortuna. É melhor você viajar para os Estados Unidos. Mas vamos ficar de olho aí que o Senado já está preocupado com essa matéria, desse aumento abusivo por parte das companhias aéreas. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus.